Mensagem do Arcanjo Metatron para o dia 12 de 6 de 2019, canalizada pelo médium Bruna Barros. Felicidade! Eu, Arcanjo Metatron, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, pois vocês necessitam de compreender que devem soltar o passado, libertar-se de tudo aquilo que não vos faz bem, deixar o futuro para quando ele vier e estar presentes no momento presente para viverem com leveza e alegria. Vivam-o agora e aproveitem cada momento, pois cada um é único e não se repete. Muitas vezes vocês caem em armadilhas e nem se apercebem. O hábito de reclamar, falar mal dos outros, criticar, julgar, apontar o dedo, etc. são armadilhas do vosso ego, por isso estejam atentos. Se vocês têm hábitos negativos, substituam-nos por outros positivos para não prejudicarem ninguém e também para se beneficiarem. A vida na matéria é curta, por isso não desperdessem o vosso tempo com discussões, conflitos e tudo mais. Vivam um dia de cada vez e, a cada dia, tentem-se tornar uma versão melhor de vós próprios. Foquem-se nas coisas boas para atraírem coisas boas. Se estiverem focados no oposto, acabarão por atrair o oposto. Vocês merecem ser felizes. A vossa felicidade depende unicamente de vós próprios e, por essa razão, não devem pensar que dependem dos outros para serem felizes. A felicidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro, por isso não a procurem no exterior. Só aquilo que é imaterial é que pode-vos fazer felizes, como, por exemplo, o amor próprio, o auto-perdão e o perdão aos outros, a gratidão, a consciência tranquila, a fé e a esperança, etc. Por isso, todos os dias reservem um tempo para cuidarem da vossa alma. Se estiverem bem e equilibrados interiormente, vocês serão realmente felizes. Não desanimem quando algo menos feliz acontecer, porque há males que vêm por bem. Tudo tem um propósito maior. Nada é por acaso. A vida é bela, mas vocês não conseguem ver a sua beleza devido a estarem focados em problemas e calamidades, viverem no estado de piloto automático, etc. Portanto, parem, respirem fundo e desfrutem de cada momento e pequeno prazer para conseguirem ver as coisas simples que quase passam despercebidas e, na verdade, fazem parte da beleza da vida. Muitas vezes vocês acham que o melhor para vós é uma coisa, mas, na verdade, é outra. Só Deus sabe o que é realmente melhor para vós. Por isso, confiem nele. Entreguem a vossa vida a ele, pois ela ficará segura nas suas mãos. Sejam sempre vocês próprios e não se preocupem com o que os outros irão pensar sobre vós. Porque o que importa é serem felizes e seguirem o caminho certo. Vão atrás dos vossos sonhos, mesmo que vos pareça ser impossível eles se realizarem, porque, na verdade, tudo é possível. Se os vossos sonhos forem o melhor para vós e vocês lutarem por eles, mais cedo ou mais tarde eles se realizarão. Vocês merecem o melhor, mas se não se sentirem merecedores de coisas boas, criarão um bloqueio que vos impedirá de receber as bênçãos destinadas a vós. Portanto, limpem a vossa mente inconsciente, porque nela estão armazenadas as memórias negativas, libertem-se de crenças limitantes, façam o auto-perdão e desenvolvam o vosso amor próprio para conseguirem se sentir dignos e merecedores daquilo que é bom e assim receberem as bênçãos destinadas a vós. Quando se sentirem cansados, façam uma pausa para ganharem forças e recuperarem o fogo e assim continuarem em frente na vossa jornada. Não desistam, porque se desistirem, todo o esforço que fizeram para chegarem até onde estão será em vão. Façam uma pausa, mas não pensem em desistir. A mentira tem perna curta, por isso sejam sempre verdadeiros e honestos. Se não forem, irão se enganar a vós próprios. Ajam de acordo com as leis divinas para poderem colher bons frutos. Ao agirem contra elas, irão colher sérias consequências para aprenderem com os vossos erros e dessa forma se corrigirem. Vão atrás daquilo que representa a felicidade para vós, mesmo que os outros não vos apoiem nem nada do género, pois o que importa é serem felizes e seguirem o caminho certo. Aquilo que para vós representa a felicidade, para os outros pode não representar a felicidade, e vice-versa. Por isso, aceitem e respetem as escolhas e preferências dos outros. Não imponham nada a ninguém, nem queiram dominar ninguém, mas também não permitam os outros vos imporem algo ou dominarem. Cada um é livre e tem livre arbítrio. Se estiverem focados na jornada dos outros, não irão a lado nenhum. Portanto, foquem-se na vossa jornada para realizar a vossa missão de vida e chegar até onde devem chegar. As expectativas geram desilusões e frustração, por isso, não tenham expectativas quanto a nada nem a ninguém. Não idealizem as pessoas de uma determinada forma, não queiram que elas sejam de uma determinada maneira, não esperem nada delas. Aceitem as pessoas tal como elas são, respeitem-nas e estejam abertos a tudo para poderem ser felizes de verdade. A vida gosta de fazer surpresas, por isso, quando menos a esperarem, elas farão-me surpresa boa. Quando quiserem que algo aconteça e fazerem a vossa parte, mas isso não se realizar, é sinal de que Deus está a preparar algo melhor para vós, por isso, não desanimem. Aproveitem bem cada hora, minuto e segundo. Não desperdicem nenhum. O tempo é precioso e não volta para trás. Quando estiverem tristes ou aborrecidos, meditem ou dediquem-se um pouco à vossa cura interior e também ajudem o vosso próximo de alguma maneira, quer seja-lhe fazendo companhia, conversando com ele, ajudando-lhe em algo, dizendo-lhe bom dia ou dando-lhe um abraço, etc. Existem muitas maneiras de praticar o bem, por isso, não arranjem desculpas. Se não poderem ajudar o vosso próximo monetariamente, então ajudem-no em algo que não envolva dinheiro e bens materiais. Muitas vezes o vosso próximo precisa mais de alguém que lhe veja, escute e converse com ele, do que de uma ajuda monetária ou algo assim. A vida dá grandes voltas. Hoje pode ser o vosso próximo a precisar de ajuda, mas um dia poderão ser vocês. Lembrem-se que quem faz o bem, colhe o bem. Todos, sem exceção, não são vulneráveis, logo, todos estão sujeitos a ficar no lugar do outro. Ninguém é imune a nada. Por isso, sejam humildes e não voltem costas ao vosso próximo. Saibam que a prática do bem beneficia não só quem recebe a ajuda, como também quem a dá. Quem é ajudado sente-se feliz, aliviado e grato, e quem ajuda sente-se útil, realizado e feliz. A felicidade é um estado de espírito, logo, ela não pode ser comprada. Cada um constrói a sua dentro de si próprio. Ajudem os vossos irmãos a serem felizes. Quando ajudam alguém a ser felizes, estão a construir a vossa própria felicidade. Quando estiverem tristes, ouçam uma música que vos anime, façam algo que gostem, saiam de casa e passeiem, vão para junto do mar. Não permitam a tristeza, o desanimo e a melancolia tomarem conta de vós, porque se permitirem, queiram numa espiral de angústia, desespero e medo, e assim acabarão por se tornar depressivos. E isso é grave. Ocupem-se com atividades positivas e que gostem. A vida não espera por vós. Entendam que vocês é que escolhem se irão viver ou não a vida. Vocês são co-criadores. Criam a vossa realidade através da vossa mente. A vossa mente é constituída pelos vossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e memórias. Comecem a limpar a vossa mente e reprogramá-la para poderem criar uma realidade próspera, harmoniosa, feliz e saudável para vós. Como co-criadores, ajam em vez de ficarem parados e reclamarem da vida que têm. Desapeguem-se de pessoas, bens materiais, crenças limitantes e obsoletas, memórias dolorosas, etc. Porque o desapego é essencial para uma vida feliz. Quem vive apegado a algo ou alguém vibra na frequência do medo e isso não é nada bom. Portanto, soltem tudo aquilo que têm que soltar para poderem vibrar na frequência do amor e assim ser felizes. Sempre que estiverem a atravessar uma tempestade, lembrem-se que depois dela virá a bonança. Na vida existem momentos bons e não tão bons, mas todos passam mais cedo ou mais tarde. Por isso, não pensem que os momentos menos felizes são para sempre. Façam os outros rir e sorrir. Coloquem um sorriso na cara das pessoas. Espalhem alegria, bom humor e energia positiva, pois é disso que as pessoas precisam. Tudo aquilo que vocês emanarem irão atrair. Se emanarem o bem e a energia positiva, irão atrair o bem e a energia positiva. Agradeçam a Deus por tudo. Saibam que é graças a Ele que vocês são felizes. Sem a permissão de Deus, nada acontece, nem nada é concedido a ninguém. Agradeçam ao Senhor todos os momentos felizes, bênçãos e dádivas. Quanto mais gratos forem, mais felizes serão, porque quando sentem gratidão, não só atraem mais bênçãos, como também se sentem completos, satisfeitos e plenos. Não abandonem, deixem de lado, ou desacreditem nos vossos sonhos ou nos de alguém, porque tudo é possível. lutem pelos vossos sonhos e ajudem os outros a lutar pelos deles. Não se esqueçam que a perseverança é a chave para o sucesso. Fiquem felizes com a felicidade dos outros e construam a vossa pouco a pouco. Não se esqueçam é que a felicidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Metatron